Que história é essa de Otamendi no Flamengo? Pois é, vamos bater esse papo aí, vamos falar sobre o clássico amanhã Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo diretamente do Maracanã Meu parceiro, muita preocupação em cima desse clássico Jogadores de fora aí do Flamengo, vamos bater um papo também sobre isso Vamos falar sobre Rodrigo Caio e várias outras notícias do Flamengo Então meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal Tem um botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve, aciona o sino Deixa o like, você com isso ajuda demais, demais, demais no crescimento do canal Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, Ombro Negro, vamos às notícias do Flamengo E o próximo compromisso do Flamengo, não na temporada No Campeonato Brasileiro, é no domingo Contra a equipe do Corinthians, às 4 horas da tarde no Maracanã A chance do Mengão avançar na tabela do Brasileiro e afundar de vez o Corinthians No Campeonato Brasileiro, o Corinthians está na zona do rebaixamento Amanhã, ao meio-dia, terça-feira, inicia a venda de ingressos para essa partida Ingressos a partir dos R$80,00, R$640,00, setor Norte e Sul Leste Superior R$100,00, R$650,00, Leste Inferior R$120,00, R$660,00 Oeste Inferior R$150,00, R$675,00, Maracanã Mais, R$500,00, R$6287,50 Então amanhã, a partir do meio-dia, começa a venda para o sócio torcedor E para o público geral, os ingressos estarão disponíveis no dia 17 A partir das 10 horas da manhã, ou seja, depois de amanhã Portanto, fique atento, é importante que você vá também nesse confronto Entre Flamengo e Corinthians Gente, hoje o senador Portinho esteve presente na Gávea Para debater essa situação aí Está aqui, vamos ler direitinho aqui o post do Flamengo Relator da lei que regulamentou as SAFs no futebol brasileiro O senador Carlos Portinho esteve hoje na Gávea, não No CT Jorge Elal, a convite da diretoria Para uma conversa com os jogadores sobre a medida provisória Que vai regulamentar o setor de apostas esportivas do país Ex-atleta e vice-presidente jurídico do Flamengo Portinho, com vasta experiência no direito esportivo Conversou durante 20 minutos com os jogadores sobre o tema Que está abalando o futebol nacional Essa conversa já tinha que ter acontecido há muito tempo Tudo bem, antes tarde do que nunca Essa orientação, essa palestra sobre essa questão das apostas esportivas Precisa estar em alerta, precisa estar em cima Ainda bem que não saiu nenhum nome do Flamengo Em relação a essa questão de manipulação Mas tem clubes aí como Santos, como Atlético Paranaense Esses clubes grandes, cara, que saíram aí nomes Uma situação realmente vergonhosa, vexatória Então é importante que tenha esse debate Para que se evite esse tipo de coisa Uma coisa realmente lamentável A gente que vive da emoção do futebol Acredita em tudo ali que acontece Às vezes até um erro do árbitro A gente fala, ah, foi roubada A gente sabe que foi erro A gente sabe que o cara, porra, é ruim pra cacete Entendeu? Tem cada árbitro ruim Aí de repente, ruim isso tudo A gente, caramba, é manipulado É um baque, sabe? É uma situação realmente ruim Mas ainda bem que foi lá o senador Debater e conversar sobre esse tipo de situação E que isso não volte a ocorrer mais No futebol brasileiro, tá? Gente, o jornalista Vene Casagrande Traz a informação que o goleiro Matheus Cunha Que teve um problema no quadril E saiu durante a partida contra o Bahia Treinou em campo hoje normalmente E tem muitas chances de ser relacionado Para o confronto contra o Fluminense Amanhã, às 8 horas da noite Horário de Brasília Notícia boa Porque pra mim, seria um grande desfalque O Matheus Cunha não estar presente pra essa partida Até porque o Santos vive uma fase terrível Tudo que é bola que vai no gol É gol Tomou um gol do Bahia Extremamente defensável Tá me lembrando o Muralha Lembra aquela fase horrorosa do Muralha Que ele entregava tudo E aí teve que entrar o César Tá me lembrando dessa fase Lá atrás em 2017 Quando o Flamengo passou por uma verdadeira crise No gol Então, acho importante a presença do Matheus Cunha Não que eu considero o Matheus Cunha Um novo Júlio César também A gente ainda precisa ver o Matheus Cunha Mas gente, o Santos é uma coisa realmente lamentável Então é importante esse retorno aí Do Matheus Cunha Não tem condição nenhuma do Santos agarrar Nessa partida contra o Fluminense Parece que o cara desaprendeu Tudo bem, ele nunca foi um grande goleiro Mas o que ele tá falhando agora É um negócio assim, impressionante Gente, o jornalista André Hernan Ex-Rede Globo Ex-Sport TV Que agora trabalha por conta própria No seu canal no YouTube Informa que em 15 dias O zagueiro Rodrigo Caio Estará livre para assinar um pré-contrato Com outros clubes O contrato do zagueiro com o Flamengo Vai até o final do ano E não houve conversas para renovação Gente, eu adoro o Rodrigo Caio Quando o Rodrigo Caio Chega ao Flamengo em 2019 Ele chega recheado de desconfianças Eu tava iniciando aqui o canal E eu falava Gente, o Rodrigo Caio é bom zagueiro Se criticava o Rodrigo Caio em São Paulo Porque tinha um diretor de São Paulo O pessoal, o Rodrigo Caio é zagueiro de condomínio Tudo porque teve uma situação lá no São Paulo Que ele pisa no pé do goleiro de São Paulo O árbitro não vê Vai e expulsa o jogador do Corinthians Rodrigo Caio vai e fala pro árbitro Esqueci quem tava pitando Acho que era até o irmão Do Paulo César De Oliveira Acho que é o Luiz Flávio de Oliveira Ele chega no árbitro e fala Olha, fui eu que pisei No pé do goleiro de São Paulo Não foi o Jô não Aí ele vai lá e retira o cartão A torcida do São Paulo ficou furiosa Naquele momento ali Com o Rodrigo Caio Porque ele fez Ele foi honesto ali no lance Mas aí o São Paulo acabou perdendo Sendo eliminado Alguma situação dessa E aí começa Ah, zagueiro de condomínio Ele chega no Flamengo e fala Rodrigo Caio é bom zagueiro E entregou demais Aqui no Flamengo Agora O problema é a questão das lesões Não tem como a gente ter um zagueiro Que a gente não possa contar com ele Vocês já viram o joelho do Rodrigo Caio? É um negócio assim impressionante Então Antes de renovar o contrato com o Rodrigo Caio Precisa se avaliar Todos os riscos Sobretudo a questão das lesões Tá? Vamos ver Qual vai ser a atitude da diretoria do Flamengo Gente O Flamengo tem a melhor média de público Da Série A do Campeonato Brasileiro Tá aí Após a sexta rodada O Flamengo tem uma média de 46.978 pessoas Comandante Depois é o São Paulo Com 43.955 Depois o Corinthians Depois o Fluminense Depois o Palmeiras Enfim Entre outros clubes do futebol brasileiro Gente Eu tô muito ansioso Pra esse confronto do Flamengo amanhã Sobretudo eu quero ver a postura Dos jogadores do Flamengo em campo Porque Tá muito na memória ainda Qual foi a postura Dos jogadores do Flamengo em campo No confronto Flamengo e Fluminense Do segundo jogo Do Campeonato Carioca O Flamengo tomou uma pancada De 4x1 Tomou uma pancada De 4x1 E aí No jogo Que antecede Essa partida Contra o Fluminense O Flamengo Joga de uma forma Completamente Preguiçosa Vence por 3x2 Mas uma preguiça Em campo Com dois jogadores a mais Tomando pressão Do Bahia Um negócio assim Realmente Impressionante E aí eu fico Na dúvida Será que vai ser um time Que vai tomar vergonha na cara Um time que vai olhar pra trás E vai falar Esses caras meteram 4 gols na gente A gente tem que dar a volta por cima Ou vai ser o time do Flamengo Com a postura Que teve diante Da equipe do Bahia Qual vai ser esse Flamengo Que vai entrar em campo Contra o Fluminense Paira essa dúvida Paira Até uma certa preocupação A gente sabe É Do bom time Que tem o Fluminense Do Do quão bem treinado É o Fluminense Pelo Fernando Diniz E que se jogar Igual jogou contra o Bahia Vai tomar uma pancada Então o torcedor rubro-negro Nesse momento Ele está Preocupado Essa é a realidade Preocupado Qual vai ser A questão de postura Gente Não é questão De tática A questão É importante É importante Mas Isso parece que o Sampaoli Ele é muito bom nisso Agora Se a postura dos atletas Não for De pressionar De brigar Palma a palma Com o Fluminense Pela posse de bola Vai ficar difícil Vai ficar Muito difícil Mas vamos lá gente Bom Amanhã O Flamengo Fará um treino Especial Horas antes do jogo Contra o Fluminense O Sampaoli Gosta Estou olhando ali O programa Que eu vou gravar Para o canal 2 Daqui a pouco É O Sampaoli Ele gosta muito Desse treino pré-jogo Sobretudo Nessas decisões Que ele faz ali Uma espécie de sparring Vai tentar simular O Fluminense Com os garotos da base Enfim Outras situações Para traçar A melhor estratégia Para o Flamengo Adotar Contra a equipe Do Fluminense Que é uma equipe De troca de passe Que é uma equipe Que pressiona alto Tem que pressionar eles alto Também Pedrão Mas se pressionar eles alto Vocês vão parar lá No gol do Flamengo Se pressionar certo Não vai Se fazer as coberturas Corretas Preencer os espaços De forma correta Não vai O Flamengo Precisa pressionar O Fluminense Para incomodar O jogo do Fluminense Se deixar eles Ficar tocando a bola Aí realmente Vai ficar Bem complicado Tá Gente Uma notícia boa Para amanhã Tá E notícia ruim Para amanhã também Que eu venho Informa aqui Gerson treinou bem Mais uma vez E deve retornar Ao time do Flamengo No Flamengo Nessa terça Matheus França Não preocupa E fica à disposição Cebolinha Preocupa Embora tenha treinado Dizem né O Vene comentou também Que o tornozelo De Cebolinha Tá inchado Com nenhuma cebola Tá tamanho De uma cebola O tornozelo De Cebolinha O Pedro Tá fora Pelo que ele diz Problema no adutor Da coxa Que ele já teve Aliás Esse problema Aí no confronto Contra o Goiás Diziam que Fariam o máximo Né Pra que Ele fosse Recuperado Mas é uma lesão muscular É uma lesão realmente Bem complicada E parece que ele tá fora Como informamos Na última semana O Camisa 9 Ficará ao menos 10 dias parado Pra tratar Esse problema No adutor Que é o mesmo problema Aliás Que teve o Gerson E vários outros jogadores Já tiveram Esse problema Outros problemas De lesão muscular Também Por conta Da intensidade Que o Sampaoli Vai aplicando Nos treinos Do Flamengo E tem que ser assim Realmente Né Isso aí É Essa preparação física Isso aí vem com o tempo Né Afinal de contas A preparação física Com o Vitor Pereira Realmente Deixou muito A desejar O que vai Respingando agora Nesse momento Da temporada E aí o Mauro Coloca aqui também Flamengo e seus contundidos Cebolinha Matheus França E Thiago Maia Treinaram normalmente hoje Pedro Que não treinou Desde que sentiu a lesão Contra o Goiás Está praticamente fora Do Fla-Flu Ou seja Duas informações batem Mauro Fala que o Pedro Tá praticamente fora O Vener Fala que o Pedro Tá fora E fala que Cebolinha Matheus França E Thiago Maia Treinar Davi Luiz Já é dado como desfalque Cara Com todo respeito A Davi Luiz Que ele se recupere Logo desse problema De posterior de coxa Que já vem De muito tempo Mas Não está jogando nada Fez o gol Fez Mas a função principal Dele que é de zagueiro Ele não cumpriu Tá Não jogou nada Pra mim o Davi Luiz Contra o Bahia Jogou Minimamente bem Por conta da assistência E do gol Mas se você for pegar A função dele de zagueiro Mesmo Ele não jogou nada Tá É Matheus Cunha Tem boas chances De jogar Mas só Mas só no treino De amanhã Que vai dar pra saber Jorge Sampaoli Jorge Sampaoli Saberá se irá contar Com o goleiro Gerson deve ser relacionado Para o clássico Então assim Panorama geral Ao que tudo indica Cebolinha Matheus França Thiago Maia Gerson E Matheus Cunha Deve jogar O Davi Luiz E o Pedro Não Tá Esse Deve ser O desfalques aí Do Flamengo O Davi Luiz E o Pedro São Praticamente Nula A chance Desses dois atletas Jogarem Tá Gente O Marquinhos Tudo pelo Flamengo Grande Marquinhos Publica Que o Flamengo Abriu uma conversa Pela contratação Do zagueiro argentino Otamendi Meu parceiro Campeão da Copa do Mundo Com a seleção da Argentina O defensor Foi indicação De Sampaoli O negócio É considerado difícil Pois o jogador Ainda tem mercado E deseja permanecer No futebol europeu Atualmente Com o seu contrato No Benfica De Portugal Se encerra No dia 30 de junho O jogador Já pode assinar O pré-contrato Na verdade A informação É do torcedores.com Gente É maluquice O Otamendi Pra mim É um zagueiro É Que não é Essa coisa toda Não é Essa coisa De 35 anos de idade Não é Essa coisa toda Não é Um primor técnico É mais um zagueiro De Chegar Sabe Quebrando tudo Eu não gostaria Do Otamendi No Flamengo Não Sinceramente Eu acho Um equívoco Se isso aí Discordo Completamente Do São Paulo E aliás Nem sei Por que Que o São Paulo É um jogador Que trabalhou com ele Na seleção da Argentina Em 2018 Foi um trabalho Desastroso Do São Paulo E tomara Que isso aí Realmente Não seja verdade Com todo respeito Os apuradores Lá do torcedores Gente Everton E assinar E assinar O rendimento dele Não é tão alto Quando ele entra No segundo tempo Ele consegue Render mais Por que? Porque pega o adversário Mais cansado Meu querido Dá aquela moral Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no sininho Da notificação Amassa o like Tamo junto Tamo junto Tamo junto